Olá raposeiros, tudo bem com vocês? Galerinha, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Minecraft aqui no canal. Gente, seguinte, antes de eu começar tudo, vocês estão reparando que não está aparecendo o meu rosto feio aí pra vocês, né? Não tá aparecendo a facecam, né, aí no vídeo. Por quê? Porque eu acho mais fácil gravar Minecraft sem aparecer no vídeo, é bem mais simples pra eu fazer os vídeos de Minecraft, né, em geral. Então, daqui pra frente a série provavelmente não vai aparecer mais o meu rosto, vai ser só o jogo mesmo, tá? Bora lá, gente, bora continuar o nosso projeto de base no Nether, bora continuar aqui. Tem bastante pedra que eu já modifiquei pra aquela pedra, tijolos de pedra, né, que é essa aqui que a gente vai precisar. Eu trouxe aqui mais algumas coisas que talvez eu acabe usando, né, não sei. Trouxe aqui mais algumas coisas, vou deixar tudo aí. E... deixa eu ver o que eu vou precisar aqui. Eu vou precisar da pá. Eu vou tirar todos os itens que pode ser que eu perca se eu acabar meio que morrendo, gente. Então eu vou tirar todos os itens que eu não use. Picareta eu vou deixar, mas eu vou deixar alguma que esteja já acabando, né? Ou melhor, eu vou deixar duas. Eu vou deixar duas picaretas, vou deixar uma aqui guardada. Vou guardar os machados, não vou usar a pá. Eu vou deixar porque eu vou usar as duas pás, aliás. O machado... Sai machado, sai machado, sai machado, sai picareta. Deixa as duas pás aí. E agora também, calma aí, você fica aqui. E agora também um pouco de terra, gente. Porque eu vou precisar aumentar essa base aqui. Primeiro, vamos lá. Antes de tudo, eu preciso saber qual que é a entrada que dá de cara com o portal e que sai de cara com o portal. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês o que eu estou falando. Vamos voltar para casa. Voltamos. Olha, eu estou aqui, nesse lado. Nesse lado que eu entrei, eu já dou de cara com a porta. Certo? Que é isso que eu quero. Agora eu vou voltar e ver qual lado que eu vou sair. Eu preciso saber o lado porque eu vou construir a parede do lado que não for. Ok, ó. Eu saio e entro para esse lado, tá vendo? Quando eu entrar aqui, eu dou de cara lá. E quando eu sair para cá, eu dou de cara para cá. Então, posso construir a parede aqui atrás deste portal, né? Ih, mas antes... Ih, gente. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou precisar de lã preta. Porque eu quero tapar o fundo desse portal com preto. Para ele não ficar com um fundo esquisito, né? Só que para pegar lã preta, eu vou precisar de tinta preta e da espada para fazer todo esse processo. Calma aí. Deixa eu colocar para cá. Vem para cá. Eu acho que está bom. Vamos voltar lá em casa. É só a gente ir lá atrás de alguns polvos. Acho que é um polvo que a gente consegue... Ih, calma aí. Entrei do lado errado ou... Calma aí. Não, gente. Deixa eu testar de novo. Eu sei que é chato esse negócio de entrar e sair do Nether. Ó, saí para... Eita, nós. Agora eu estou saindo para o outro lado. Como assim? Não tem lado certo, não? Deixa eu ver. Não, 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 não. Calma aí. Vou entrar de frente do jeito que a gente tinha combinado. Ó, estou entrando para cá. Sai de frente com a porta. Ok. Vamos de novo. Só para eu ter certeza. Só para ter certeza, gente. Clica no like para eu ter certeza. Tá, parece que está certo. Parece que está certo, gente. Tudo bem. Então, tá. Agora é a última viagem. A gente vai lá pegar... Agora a gente vai lá pegar... Ah, o corante preto. Já está a noite. Deixou eu ir dormir primeiro. Vamos pegar o corante preto. É... Para tingir as lãs de preto. Para poder... Eu conseguir colocar um fundo preto lá no portal. Certo? Mas deixou eu dormir aqui antes. E se você não é o meu canal, por favor, se inscreva. Tem muita gente que assiste o canal que não é inscrito. Se inscreve aí. Você ajuda o canal. E deixa o seu like também para eu saber que você está gostando, cara. Só assim eu sei que você está gostando. Quando você clica no like. Certo. Agora é só a gente achar um local que... Sei lá. Tenha bastante água para spawnar os polvos, né? E pegar o corante preto. Deixa eu ver aqui. Eu acredito que talvez para o lado de cá tenha. Vamos lá. Eu preciso de polvo. De água. De água em grande escala, né? Porque aí eu vou... Provavelmente vai spawnar os polvos, né? Ah, eu estou levando dano aqui que já acabou a minha respiração. Gente! Minecraft antes spawnava tanto desse bicho aí, desse polvo, que eu pegava até a carne deles para comer. Agora parece que está raro. Sai daqui, ó. Sai daqui. Nossa, vem até o filhotinho dele ali, ó. Vem, filhotinho! Toma essa, toma. Eita, agora... Ih, meu Deus. Agora virou guerra. Caraca, gente. Sério que eu não vou achar nenhum polvo aqui? Caracas! Eu acho que eu não vou achar nenhum polvo aqui. Eu acho que eu vou ter que ir para o oceano. Eita, nós. Se eu tiver que ir para o oceano, vai demorar muito. Nossa, eles mudaram mesmo o... Como é que diz? É... Toda a estrutura do Minecraft, assim, na questão de mobs e tudo mais, ó. Porque eu não estou achando nenhum polvo aqui, cara. De verdade. E perto da minha casa não tem oceano. Eu vou ter que pegar o portal para ir lá perto do oceano. Tá, aqui vai ser o último local que eu vou ver. Se não tiver nenhum polvo aqui, vou ir lá para o oceano. Porque vai ser o jeito. Ó, tem um lago grande ali. Deveria ter polvos ali, né? Hum... Aparentemente não, gente. Vou ter que ir para o oceano mesmo. Galerinha, é o seguinte. Aqui perto da área que eu estava lá tentando achar o polvo, que eu ainda não achei, é... Eu reencontrei o bioma da selva, né? E aqui nesse bioma da selva, se eu não me engano, tem o bambu. Que eu estou querendo bastante o bambu para a gente fazer uma farm de bambu, né? Fazer uma geração automática de bambu. Deixa eu ver se eu encontro o bambu antes de eu voltar para casa, né? Aproveitar que eu estava aqui perto. Ver se eu encontro o bambu. E aí voltamos para casa com o bambu. Olha só, encontrei aqui melancia, cara. Eu não tenho melancia em casa. Deixa eu pegar uma melancia. Essa melancia dá para plantar? Não, dá para plantar, ó. Semente de melancia. O bambu eu ainda não encontrei, gente. Por incrível que pareça, está difícil de encontrar o bambu, hein? Eu encontrei, encontrei um bambu só, mas eu encontrei, gente. Finalmente, ó. Está ali em cima. É só um bambu, mas já é o suficiente para a gente começar uma plantação, porque o bambu, ele não precisa de nada para crescer. Você planta ele no chão, obviamente, né? Não vai ser no céu. Você planta ele e acabou, gente. Pronto, ó. Peguei. Deixa eu ver quantos eu peguei. Tem mais aqui, tem mais aqui. Quantos eu peguei? Precisa de um só para a plantação. Aproveitar que já está anoitecendo para voltar para casa. Nove bambus. Está bom para começar a plantação, né? Eu vou plantando eles aos pouquinhos, né? Eu planto lá aos pouquinhos. E aí, a gente vai multiplicando esse bambu aí. Pronto, gente. Estamos aqui no oceano. Eita, nós. Calma aí, que eu estou... Eu estou sendo afetado pela respiração. Pronto. Estamos aqui no oceano, né? Isso aqui já basicamente é um oceano. E olha só que legal. Ih, garoto. O que é isso aqui aqui? Ele está aqui com o caracol na mão. Que negócio que é esse aqui? Deixa eu subir. Calma aí. Bom, tem aqui essa alga aqui que também é bom para fazer farm. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela, né? Olha, saiu um monte. O que é isso? Ah, é essa mesmo, gente. Dá para plantar isso aí e fazer uma farm de pó de osso, né? De farinha de osso. A gente coloca ele naquela negócio de compostagem e vira farinha de osso, né? Eu já vou pegar alguns aqui para levar para perto lá de casa. Para perto da nossa casa. Pronto. Eu vou pegar todos esses aqui enquanto eu subo. Pronto. 20. Eu acho que está bom, porque ele vai crescendo automático. Está ótimo, gente. Agora a nossa missão é encontrar os polvos, né? Aliás, tinha golfinhos por aqui. Olha um golfinho aí, olha. Olha que bonitinho o golfinho. Olha lá. Já achei um polvo aqui. E aqui vai ser um local excelente também. Cadê? Eu peguei... Dropei 3, ó. Isso é muito bom. Porque eu não vou precisar ficar achando tanto polvo, né? E aqui é um local excelente também para você estar fazendo uma farm dos afogados, né? Um ótimo local para fazer farm de afogados. Enfim, eu vou coletar um pouco aqui da tinta... Do corante preto. E eu já vou voltar lá direto na nossa... Base no Nether. Galerinha, é o seguinte. Não vale a pena eu ficar coletando tinta corante preto, porque dá muito trabalho. Então é mais fácil depois eu pintar as ovelhas de preto e ir coletando o pelo delas, né? A lã delas preta já colorida, né? Compensa muito mais. Então, por enquanto, o portal aqui, o fundo do portal vai ter apenas o bloco normal aqui que eu vou começar a fazer agora. Deixa eu só depositar algum dos... Calma aí... Das coisas que eu peguei, que eu não vou usar. Ah, não. Eu não vou usar mais, infelizmente. O bloco aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Depois eu vou pegar tudo de volta, né? Claro. E... Acho que é só. Acho que é só. Bora lá começar a construir esta base aqui, ó. Outra coisa aqui, gente. Eu fiz aqui essa parede, mas eu lembrei... Eita. Eu lembrei que, na verdade, tem que ser uma parede dupla. É... Porque senão, se eu colocar a lã aqui, a lã vai ficar exposta e ela pode queimar com a lava. Então, vou fazer uma parede dupla. Pronto. Já fiz a parede dupla aqui. Uma parede dupla, porque... Depois eu vou ter que remover esse fundo aqui pra colocar a lã preta ou seja lá o que for, né? Agora aqui, gente, a partir do portal, a partir do portal, eu quero... Deixa eu ver um espaço bom, que eu quero que essa base fique grande, né? É... Deixa eu ver. Um espaço legal aqui pra gente. Espaço legal. Por enquanto, vamos fazer um espaço de... Seis. Aqui tem um, dois, três, quatro. Seis de... Pra cada lado aqui, ó. Seis. Então, vou ter que colocar mais terra aqui pra fazer a nossa base aqui de seis ao redor do portal, né? Então, aqui já tem um, dois, três, quatro. É aqui, ó. Vamos lá. Cinco. Seis. Opa. Sai. E aí, eu vou colocar aqui, ó. Sete. Sete. Será que eu coloco o sétimo? Não. Acho que eu não vou colocar, não. Pensando bem, eu não vou colocar, não. Eu ia colocar em volta só pra proteger a nossa base, mas... Não vai ser necessário, não. Pra cá, já tem seis, gente. Aqui, ó. Seguindo aqui, vai ter seis. Só que, pro lado de cá, eu quero aproveitar essa cascata aqui de lava. Eu vou incluir ela dentro do nosso... Da nossa base. Eu quero deixar ela aqui como um enfeite dentro da base. Então, eu vou colocar aqui, ó. Além, né? Cadê os blocos de areia? Por favor. Se não, eu vou acabar morrendo aqui. Deixa eu ver. Vou passar um bloco de distância que eu vou fazer, tipo, uma cascata dentro da nossa base. Vai ficar bem legal. Pronto, gente. Já coloquei aqui, ó. Esse aqui vai ser o tamanho da nossa base. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, né? Esse aqui é o tamanho da base. Agora vem outro trabalhão aqui. Outro trabalhão, gente. É... Tirar toda a terra. Rapaz, por que você acabou de colocar a terra, né? Não tirar toda, mas tirar pelo menos a primeira camada. A terra, na verdade, gente, é pra proteger a parte de baixo da nossa base, caso eu venha a escavar pra baixo, se for necessário, pra não cair na lava, né? Se eu escavar pra baixo, pra não correr o risco de cair na lava. Certo? Aliás, eu caí na lava agora há pouco aqui. Quase morri. Então, agora eu vou fazer toda essa substituição do piso por esse tijolo aqui de pedra. Já vou fazer também todo o enfeite aqui nessa cascata aqui. Pronto, gente. Já troquei aqui o piso. Também já fiz o teto e já fiz as bases aqui do lado, né? Agora nós vamos precisar da bancada de trabalho que está bem aqui. Calma lá. Agora esses detalhes talvez vocês consigam ver aqui comigo. Colocar ela aqui no cantinho. Agora eu vou precisar fazer essa escada de tijolos de pedra, pra fazer alguns enfeites aqui. Eu acho que não vai precisar de muitos, mas eu vou fazer um packzinho, só pra garantir. E esses detalhes a gente vai fazer assim, ó. Vamos colocar uma escada aqui, uma escada ali, ó. Vai parecer, né, que tá fazendo meio que uma... Um círculo aqui, ó. Pra ficar um detalhe diferente, né? E já já eu vou mostrar pra vocês pra que que eu peguei tanto areia pra fazer vidro também, né? Porque eu vou fazer vidro. Ah, eu esqueci de fazer a parede aqui atrás. Aqui atrás vai uma parede, né? Aqui atrás não vamos deixar assim descoberto. Calma aí, deixa eu descer a parede aqui, gente, que eu esqueci desse detalhe, né? E muito bem aqui, muito bem. Pronto, fechou. Aqui eu vou colocar mais uma escadinha e mais uma escadinha lá em cima. Aí, garoto, deu certo. Deixa eu colocar outra aqui, outra... Deixa eu subir que fica mais fácil, né? Outra ali em cima, outra aqui, outra aqui. Pronto. E aqui eu não deixei essa parte aberta. Essa parte toda aberta, gente, eu vou colocar vidro. Isso aqui vai ser tudo vidro. Eu só espero que o Ghast não consiga ver a gente através do vidro pra nos atacar, porque senão vai dar ruim, né? E aqui eu vou fazer um outro detalhe diferente desse lado aqui, por isso que eu fechei a parede inteira, né? Pronto, gente. Eu já consegui o corante vermelho, já misturei com o corante azul e agora temos o corante lilás. Aqui, ó, se vocês observarem, pra cada corante dá pra fazer oito vidros coloridos, ó. Dá pra fazer bastante, gente. Então eu não vou precisar usar tanto corante assim, ó. Deixa eu ver. Um packzinho. Dois packs. Vou fazer três packs por enquanto, né? Três packs, ó. Ainda sobrou 40 de corante. Vamos ver se vai dar certo esses vidros aqui. Eu vou começar colocando lá de cima, né? É melhor. Já coloquei aqui o vidro em tudo. Olha só como é que ficou. Olha só. Parece que a gente tem janelas gigantescas, né? Eu espero, como eu falei, eu espero que isso aqui não faça o Ghast olhar pra gente. Se o Ghast olhar pra gente aqui e começar a atirar bolas de fogo, aí acabou a nossa base, né? Vai acabar quebrando tudo aqui. Bom, agora eu vou fazer outra coisa aqui. Eita, nós. Vai dar... Eita, nós. Eu deixei os itens ali no local errado. Por quê? Porque eu vou fazer aqui um efeito na frente do portal, ó. Ele vai vir até aqui. Eu vou fazer um efeito aqui na frente do portal que vai deixar ele também bem legalzinho, gente. É um efeitinho que eu tava pensando aqui. Só que eu vou ter que tirar esses baús daqui. Vou ter que tirar esses baús daqui e arrumar um canto pra eles. Não sei nem mais de onde pegar a lava ali, porque a lava, infelizmente, não é infinita. Um vai aqui. Outro vai aqui. E outro vai aqui. Pronto. Agora aqui, vidro, vidro, vidro. E vidro. Olha só. Ficou um efeitinho bem legal ali ao redor do portal, né? Só pra dar um brilho aqui, uma lava, né? Embaixo ali. Pelo menos eu achei legal. Pronto. Agora, toda essa parte já está pronta. Mas o portal ainda não está pronto. Eita, nós. Eu errei. Eu errei a distância aqui. Não, gente. Eu errei a distância. Tem que ser mais pro lado. Calma aí que eu vou ter que corrigir isso aqui. Acabou que não precisou afastar aqui pros lados. Não, gente. Por que eu tava falando que precisava de um espaço? Porque eu queria fazer este efeito aqui, ó. O efeito de uma cara de um monstro pra entrar no portal. Olha só que legal, cara. Ficou bem legal, hein? Ficou bem legal mesmo. Gostei muito. Eu tava pensando em colocar aqui do lado, mas acho que não vale a pena, não. Ou será que vale a pena? Vamos testar aqui juntos, né? Ih, esse aqui não dá pra colocar e pular ao mesmo tempo. Então eu vou ter que colocar de cima pra baixo. Deixa eu ver se fica legalzinho. Eu coloco do outro lado também. Eu faço um pouco mais. Ah, até que fica legal. Tipo, dá um efeito aqui de curva aqui. Gostei. Vou fazer um pouquinho mais. Cadê? Deixa eu comer que eu tô com fome. Calma aí. Pronto. Deixa eu fazer um pouquinho mais. Cadê? Aqui. Dá pra fazer mais seis. Eu acho que já é o suficiente, porque só tem... Acho que é oito de altura. Negócio assim. Pronto, garoto. Olha só que legal que tá ficando. Aqui do lado... Vocês já vão ver o que vai ficar aqui. Por isso que eu deixei esse espaço ali fechado. E aqui agora eu preciso enfeitar essa cascata de lava aqui, né? Pronto, gente. A nossa base do Nether. Nossa nova base no Nether está pronta. Olha só como é que ficou aqui a nossa cascata de lava, né? Eu gostei do jeito que ela ficou. É porque assim, eu copiei o mapa do Raposa Verde aqui da nossa série pra poder testar criações no modo criativo. Não aqui no nosso mapa. Esse aqui é modo sobrevivência. Eu copiei ele pra fazer no criativo e eu fiz uma base que ficou parecida com essa, porém de um jeito diferente. A cascata lá que eu tinha feito tinha ficado diferente, porém eu achei essa aqui mais bonita. E aqui eu tentei improvisar uma árvore aqui no canto, né? Por isso que eu deixei aquela parede ali sem vidro. Tentei improvisar uma árvore aqui mais ou menos, né? Eu achei que ficou legalzinho. Foi uma árvore que eu consegui fazer. Coloquei a árvore. O portal tá com esse formato. Aqui eu vou ter que colocar uma porta e fazer um caminho lá pra... pra outros lugares, né? Mas por enquanto a base está pronta. Depois eu vou ter que fazer um local também pra depositar os nossos itens, né? Enfim, pessoal. Este aqui, este vídeo vai ficando por aqui. Deu bastante trabalho pra gravar. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like pra eu saber que você tá gostando pra fazer mais coisas legais aqui no Minecraft pra vocês, né? Se inscreve no canal se não for inscrito, né? Porque tem muita gente que assiste o canal e não é inscrito. Se inscreve aí. Compartilha com os amigos. Me segue no Instagram. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!